Sai da frente Sai da frente, ó nóis chegando de novo E dessa vez o barato tá mais louco É o rap unido, tipo família Formação de guerreiros e não de quadrilha Que vem destruindo, pique avalanche Pro sistema tremer, os boy entra em danger Clic, clac, sai da frente vem chumbo É rajada sonora, os clap e os bumbo O mic na mão e é tudo no meu nome Desde pivete eu sou sujeito homem Viaja não firma, só mostro na arena O espetáculo começa, os loucos entram em cena Entramos no jogo, focado e disposto Envolvido até o pescoço, qual sou poder de fogo Não entendeu? Vou te explicar de novo Vem com nóis, vem com nóis, ver o circo pegar fogo Tá na mira então sai, se levantar você cai Interior de São Paulo fechou com Minas Gerais Sai da frente, sai da frente, sai, sai Sai da frente, sai da reta E nós é problema, contrário do sistema Progresso é o nosso lema Pode botar fé Chega entre os primeiros na arena Só tem guerreiros e os verdadeiros Nós sabe quem é Nós sabe quem é Sai da frente, sai da frente, sai, sai É nessas mesmo tio, sai da frente, sai da reta Locomotiva, gangsta, engatilha pra o acerta Com as ideias no bang, de milhão, fita quente Sai da frente, que atrás vem, vem gente Vem disposto, munido, no pique de rebola A chiita das ruas de SPA ou BA É nóis que tá sempre No progresso de milhão Enquanto o circo pega fogo Cai, 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 cai tudo no chão Na fé de Deus é a meta Só Jesus na calça Sai da frente, que nós vem pra denunciar a fita errada Na fé de Deus é a meta Só Jesus ou glória Foi a fatal, ICTS, caçadores da criança Sai da frente, que nós vem pra denunciar a fita errada